Rapaz, com um pastel desse eu fico sem comer o resto do dia, viu? É, eu acho que desse aí eu não como mais de dois, não. É, sustância. Verdade, verdade. Juntou pastel com a comida baiana, o negócio fica pesado. Eu fiquei com água na boca aqui, deve ser maravilhoso. Pois é. Eu também fiquei com água na boca, viu, senhorita Ana Portela? Eu quero ver quando é que vai chegar esse dia em que eu irei participar dessa matéria. Mas enquanto ela está ocupada aqui, me leva. Me leva de quebra para eu comer esses negócios maravilhosos aí que você sempre está mostrando, né? Pois é, convidado, viu? Por favor. Please. Vamos marcar mais uma vez, frisar, onde é que os Bambas estarão ensaiando, as datas direitinho. Toda quinta-feira, na Madre, estamos fazendo a Quinta do Zig com os Bambas e os nossos amigos da banda Lado Bom. Uma banda maravilhosa também, estamos nessa parceria. E o ensaio está bombado, graças a Deus. Maravilhosos convidados. A gente já recebeu o Léo Santana, o Dênis da Timbalada, foi agora o último convidado. A gente vai receber vários ilustres artistas. Já recebemos duas medidas, Estaca Zero, muita gente boa. Cangar de jegue. Então, é um ensaio para todos os gostos. Como eu já falei, um ensaio que o clima é de paz. Todo mundo vai lá para curtir de verdade. Só curtir. Então, isso que é o mais importante. E todo mundo, claro, curtindo a melhor swingueda do Brasil. Toda quinta-feira, na Madre, a Quinta do Zig com os Bambas. Vamos curtir sempre, né? Já no clima do Carnaval, para chegar no Carnaval, todo mundo saindo brother. Todo mundo já no clima. Com os Bambas. Vendo brother com a gente já. E já conhecendo o repertório inteiro, o CD novo, a faculdade musical. Tem pouco tempo de lançado, mas todo mundo já está curtindo. Bacana, bacana. Bom, antes de vocês encerrarem, eu quero aqui agradecer a todos vocês que estiveram até agora com a gente. Curtindo, assistindo, bom demais. Com essa troca de energia gostosa, esse carinho maravilhoso. Muito obrigada, viu? Olha, sábado que vem, encontro marcado, firme e forte. Estaremos aqui a partir das 13 horas, nessa mesma sintonia, nessa mesma energia gostosa. Bom final de semana. E claro, deixa eu pegar aqui, Rubinho, vamos para a nossa banda maravilhosa, Os Bambas. Vamos nessa. E a gente encerra com mais Os Bambas nesse clima gostoso. Tchau, até sábado que vem. Muito obrigado a todos. E essa música oferece a família, Os Bambas. É quem está fazendo todo o enxame da internet, meu Twitter, Facebook. Um beijo, meus amores. Amo vocês. Um beijo para a Tatal também, que faz parte dessa música. Tatal. Grande Tatal. Grande Tatal faz parte dessa família. Obrigado por tudo, Tatal. Te amo. Segue com a Tatal. Vamos lá. Obrigado, Sheila. Obrigado. Bom demais. Eu amo estar nesse programa. Vamos cantar. Eu, eu, eu vim de lá, eu, eu vim de lá, guerreiro quer, guerreiro, logo vencerá. Eu, eu, eu vim de lá, eu, eu vim de lá, logo vencerá. Joga para um lado e para o outro. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Que swing é esse. Muito obrigado. Bom demais. Esse programa lindo que eu amo. Cheira a cavalho. Obrigado, mas vamos ver por tudo. Vamos, João. Se o tempo está ruim, a vitória excêntra vai por mim. Sai para dentro e faça um oração. Todo mundo na quinta do Zing, curtindo a velha cegueira do Brasil. E do dia que vem, essa fraternidade vai lá. Preparação e quem foi feito pra lutar. Vai em frente, flora e pere o amor. É assim que se constrói o vencedor. O cabeça erguida, tem palco e estufado. O vencedor anda sempre focado. E vai chegar lá, vai levar os irmãos. E fica mais bonito, o carnaval é do brother. Todo mundo com esse clima aqui, ó. Ei, ui, ui. Eu, eu, vim de lá. Eu, eu, vim de lá. Ferreiro, ferreiro, morro, eu, vim de lá. Eu, eu, vim de lá. Vamos, vamos. Eu, eu, vim de lá. Eu, eu, vim de lá. Eu, eu, vim de lá. Eu, vim de lá. Vai em frente, fora e pele o amor E assim que se constrói o vencedor Cabeça erguida, feito aqui desculpado O vencedor anda sempre enfocado E vai chegar lá, vai levar os irmãos E fica mais bonito que todos cantarem Alô Salvador, é a tinta do Zing Todo mundo com a gente, ó Eu, eu, vim de lá, eu, eu, vim de lá Eu, eu, vim de lá, eu, vim de lá Eu, eu, vim de lá, eu, vim de lá